Mais um exemplo de sinalização ortogonal, para deixar claro, pode ser dado aqui usando modulação binária, que é bem simples. Então, uma modulação como a antipodal aqui, que seria essa modulação polar com um símbolo positivo, por exemplo, mais um e outro negativo, menos um, ela basicamente não é ortogonal, porque aqui normalmente a gente só usa uma função base e aqui multiplica por um fator positivo e no outro símbolo por um fator negativo. Então, esse daqui é um exemplo de uma sinalização que não é ortogonal. Ainda mantendo uma modulação binária, a gente pode torná-la ortogonal fazendo uso agora de duas funções base. Uma pela qual a gente vai multiplicar o símbolo S1 e outra, a gente multiplica o símbolo S0. E aí vocês veem, aqui está representado no espaço de vetores da constelação, que os dois vetores são ortogonais. E como a gente explicou anteriormente, também as funções base que estão associadas a cada um desses eixos, elas também são ortogonais entre si.